Em 2015, o Atlético encontrou vários problemas financeiros. Durante a competição, teve uma sequência de três salários atrasados. Conseguiu solucionar graças à venda de um percentual de Fábio Lima, meio campista que está nos Emirados Árabes. Depois disso, veio agora um novo problema, o ProFoot. Para salvar a temporada 2016, o Atlético vai ter que mudar, e mudar muito. O principal culpado, o programa do governo federal. Olha, eu não sou a melhor pessoa para falar, porque teve pessoas dentro do clube que avaliou isso de maneira profunda. Agora, o que eu vejo é que isso vai engessar muito e apequenar muito os clubes. São as leis feitas por pessoas que não é do ramo e colocam o futebol como a coisa mais complexa do mundo. Parece que o futebol só tem gente que não presta. E não é assim, todo setor que não presta. Tem gente que não presta, principalmente os políticos. Com todas essas dificuldades, o clube fica totalmente travado. Renovações, contratações e a comissão técnica estão indefinidas. Até porque precisa resolver tudo isso. Olha, fica tudo muito difícil. O Atlético não tem um planejamento, um orçamento. Então, é um momento de muita preocupação. Se as pessoas que estão à frente do Atlético não tiver uma posição, uma definição, você pode ter certeza. O ano do Atlético depende muito desse momento de montagem de equipe, de vários fatores para que você tenha uma equipe de alto nível no futuro. Para termos noção do que o Atlético terá pela frente em 2016, é só fazermos as contas. Este ano, o Dragão gastou algo em torno de 600 mil reais por mês. No ano que vem, vai ter que custar a metade a folha salarial. Afinal, tem o Profute, que custará cerca de 300 mil reais por mês para o Clube Rubro Negro. Será que isso é possível? Milagre ninguém faz. Você chega a um ponto, você fica muito limitado. Milagre, só Deus que faz. Então, são situações que preocupam realmente. O país vive um momento de crise profunda. O Atlético tem poucas pessoas que trabalham em prol do clube. Então, é um momento de muita reflexão, de a gente avaliar muitas coisas para o futuro. Na tarde de ontem, saiu a tabela da Copa Verde. O Atlético não vai disputar a competição. O principal motivo está exatamente aí. A questão financeira. O elenco teria que ser maior. E como o Dragão já tem no seu calendário Campeonato Goiano, Copa do Brasil e Brasileiro da Série B, a diretoria achou inviável disputar a competição, que não tem nenhum retorno financeiro e garante apenas uma vaga na Copa Sul-Americana. Somente para o campeão.